E hoje eu gostaria de falar de um tema bastante difícil para todos nós, a guerra de nós contra nós mesmos. Nós chegamos no século XXI com uma capacidade de destruição muito grande. Não a destruição do século XX com as bombas nucleares em que Estados Unidos e União Soviética disputavam quem controlava a possibilidade de destruir o mundo com uma bomba nuclear. Essa destruição metafórica, a gente viu no século ainda XX, que tudo isso no fundo era um grande jogo político entre aquelas potências. A gente passava distante disso, a gente nem sabe se eles tinham de fato esse poder, mas isso aconteceu muito marcado no século XX. No século XXI, nós temos micro-bombas. É como se cada um de nós fosse uma bomba de poder destrutivo muito grande. E o nome disso é terrorismo. O terrorismo é uma nova forma de arma. É como se as pessoas se tornassem armas. Mas essas pessoas não estão necessariamente movidas por um ponto central. Nós não temos mais uma estrutura piramidal em que para alguma coisa acontecer tem um controle central. Não. Hoje nós assistimos a ataques terroristas acontecendo no mundo todo sem necessariamente um vínculo entre eles. Mesmo quando alguém atribui o atentado que comete o Estado Islâmico, na maioria das vezes o Estado Islâmico sequer sabe da existência dessa pessoa. Nós nos tornamos seres bombas. Nós somos seres bomba porque nós temos medo da vida, porque a gente tem medo do outro, porque a gente tem uma angústia enorme. E, de um lado, alguns acionam essa bomba contra si mesmos, o altíssimo índice de suicídios, de autodestruição, de automutilação. Então, todos os dias, bombas explodem, mas destroem apenas a si mesmas. Umas se matando, outras apenas se tornando impotentes. Seres que se arrastam e não vivem. Então, a gente está destruindo a nossa própria vida e se arrastando, ou a gente literalmente destrói a vida e se mata a humanidade. Isso é o quadro da humanidade. Ou se droga com medicação e, novamente, se arrasta pela vida. É uma guerra de nós contra nós mesmos. Mas, hoje eu quero falar de alguém, de um rapaz, a gente sabe pouco disso ainda, que aconteceu ontem em Toronto. Uma pessoa pegar um carro e, objetivamente, segundo o relato de pessoas que assistiram, ainda a gente tem poucos dados sobre isso, mas, segundo quem estava assistindo, essa pessoa lançou o seu carro contra uma calçada, matando nove pessoas, dez pessoas, várias feridas, quinze feridas. Então, que prazer é esse de não apenas não querer viver ou não gostar da vida ou se autodestruir, mas destruir no seu processo tantas pessoas. Essa pessoa não se matou, que é o que tem acontecido normalmente. Em geral, são homens bomba que fazem isso, mesmo não participando de um movimento terrorista. Mas, pessoas fazem isso sem nenhuma razão. Quer dizer, não há razão pra fazer isso em nenhum caso, mas nem usando uma referência religiosa ou política, não. Nós já tivemos vários atentados sem nenhum tipo de vínculo com nenhuma causa. Uma delas é um senhor que atirou em várias pessoas, ele estava num hotel nos Estados Unidos, vocês conhecem esse caso, e matou muitas pessoas que assistiam a um show de música country embaixo. E ele se matou no fim e não deixou nenhum tipo de registro sequer daquele ato que ele cometeu. Então, é como se o humano estivesse exaurindo. A vida humana perdeu o valor, ou melhor, os seres humanos não conseguem mais valorizar ou avaliar positivamente o gesto de existir. A experiência de estar no mundo se tornou algo dolorido e difícil e insuportável para o humano. O que eu gostaria de acrescentar aqui é que a luta política maior no mundo hoje, considerando todos os abismos que a gente vive na sociedade, no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, eu considero que a principal causa política, a principal luta política no mundo é resgatar o valor da vida. Essa destruição, essa autodestruição, esses seres bomba que destruem a si mesmos especialmente, mas também destroem os outros, isso é consequência de uma manipulação de poder. Esse é um novo exercício de poder. A desvalorização da vida, o controle dos corpos a partir da fraqueza desses corpos. Esse é o desafio. Nós precisamos urgentemente reaprender a viver. Nós precisamos exercer a presença. Nós precisamos resgatar o gosto da existência como esse fenômeno raro que começa e termina. Ele é raro, ele é pequeno, ele é único. O que você quer fazer no espaço entre o seu nascimento e a sua morte, que um dia necessariamente virá? Essa experiência inédita e grandiosa, experiência desconhecida de viver. Esse jogo, por que não estamos mais aceitando esse jogo? Esse é o nosso desafio. E vocês não tenham dúvida disso. Esse movimento não aconteceu do humano que simplesmente perdeu o gosto pela vida. Mas há um jogo por trás disso. O jogo de nos desvalorizar, de desvalorizar a vida como um modo de vender produtos. É um jogo do grande sistema de vendas, de lucro que a gente tem no mundo. Então, essa grande máquina está muito maior do que todos nós. Ela está nos engolindo. Essa máquina nos quer fracos, pequenos, tomando bastante medicação psiquiátrica, fortalecendo a indústria farmacêutica e aumentando a compra. Porque ou a gente se mata ou a gente compra. Nos reduzimos a isso. Todas essas questões eu discuto no meu texto O Poder e as Redes. No livro Política, nós também sabemos fazer. Quem tiver interesse, acesse. Eu trato ali de uma forma muito mais elaborada, conceitualmente. Mas essa é a questão, esse é o tema, esse é o meu tema hoje no mundo. Essa é a minha luta. Resgatar a vontade de viver. Resgatar o valor da vida. Resgatar o valor da vida.